E aí, meu nome é Melissa. Hoje venho contar uns acontecimentos da minha vida. Bom, eu perdi meu pai muito cedo e desde então eu vivi apenas com a minha mãe. Papai! Os anos se passaram e eu já tinha me acostumado sem o meu pai. Meu pai era lutador de boxe. E eu comecei a treinar com meus 6 anos de idade. Cansou, Pique? Claro que não. Você venceu. Mais uma vez. Você dá cada dia melhor, Melissa. Você tem o espírito do seu pai como lutadora. O treino de hoje acabou. Pode ir pra casa. Ok. Até semana que vem. Mãe? Ah, esse experimento irá ficar ótimo. Minha mãe era uma cientista. Ela sempre gostou de criar suplementos de várias coisas. Ela sempre teve uma imaginação enorme. E havia chegado a minhas aulas. Eu era novata. Essa é pra você aprender. Nunca mais mexer com a gente. Por que você não começa a cuidar da sua própria vida? Ficar se metendo onde não é chamado é feio, amigo. Quem é você pra pôr ordem aqui, garota? Quem manda nessa escola são os homens. E eu com isso? Eu sou uma mulher. E posso muito bem ser mais forte que qualquer homem. Você é machista, né? Ridículo. Tá me trolando, sua merdinha. Como você? Bolsa! Fraco demais. Idiota. Aprendeu que mais são homens que são fortes, né? Me poupe, viu? Pessoal, esta é a Melissa. Ela é minha neta e veio estudar em nossa escola. Se apresente, querida. Meu nome é Melissa, tenho 16 anos e eu luto boxe. Tchau, Fur. Pode ir. No que você quer? Como você sabia que eu estava aqui? Extinta. Obrigado por me defender hoje mais cedo. De nada? É, eu posso andar contigo? Por favor, é porque senão eles iriam me bater de novo. É, não. Ah, por favor, Melissa. Cara, eu nem te conheço. Olha, o meu nome é Killer. Eu tenho 17 anos. Agora você me conhece. Você é estranho, sabia? E assim como naquelas histórias clichês, o tempo que foi se passando, meio que eu comecei a gostar dele. É mais do que amiga, mas isso foi um erro pra mim. Por que eu fui gostar louco desse babaca? Eu só posso estar delirando. Ah, você tá bem? É, sim. Ah, eu tava pensando em mudar meu visual, sabe? Eu queria me tornar um menino diferente. E o que eu tenho a ver? É que eu acho você bem estilosa e achei que você poderia me ajudar nisso. Ah, por favor. Tá bom, retardado. Sabe, aquela típica palavra que nós escutamos? Idiota. Eu fui idiota por ter me sobornado nas ideias dele. Valeu por ter me ajudado. De nada. Você tá tão estranha nos últimos tempos, Melissa. É que... Eu tô gostando de você. É isso. É isso. É sério isso? Sim. Desculpe por nunca anotar você. Mas hoje percebo que você também é minha paixão. Você aceita ser minha namorada? Aceito. Eu estava completamente apaixonada por ele, que... Acabei me apegando demais a ele. No começo, ele foi uma pessoa muito diferente do que havia se tornado. Com o tempo, ele foi se tornando um garoto diferente. As mudanças eram apenas para o visual. Mas pelo visto, o jeito dele também tinha mudado. Parabéns, amor. Obrigado, viu? Tchau, agora tenho que sair. Ele tá tão grosso ultimamente. Será que... Ele não me ama mais? Ele mudou tanto. Nem parece a mesma pessoa. Antes ele era tão frágil, fofo e carinhoso. Hoje ele é totalmente o contrário. Eu fui a culpada por ter mudado ele. Eu esperava muitos motivos por ele não ter mais tempo pra mim. Mas eu vi... O que eu nunca esperei por ele. Seu idiota! Eu acreditei em você. E você faz isso comigo. Você só se aproveitou de mim. Seu idiota! Você me fez de trouxa. Pra ser assim, foi por minha causa que você se tornou esse tipo de pessoa. Foi eu que te ajudei, killer. Eu te odeio. O nosso namoro acaba aqui. Que você seja feliz com ela. Porque pelo visto, comigo você não foi. Não, calma Melissa. Não é o que você pensou. Não toca em mim. Idiota. O que será que é com a minha filha? O que aconteceu, filha? O killer me traiu. Ele me traiu, mãe. Depois de tudo que eu fiz por ele. Eu fui muito idiota. Eu fui idiota, mãe. Algumas semanas se passaram. E eu já tinha superado. E é tipo... Eu não tava esperando por isso. Nossa, que... Enjoo. Será que... Não, não pode ser. Agora é só esperar. Eu tô grávida. É um pouco cedo. Mas ok. Mãe. Mãe. O que é isso na sua mão? Você vai ser vovó. Deu positivo? Sim. Ai, meu Deus. Eu vou cuidar muito bem desse bebê. No começo, a adaptação de ser grávida aos 16 foi muito difícil pra mim. Muitas pessoas mais velhas me julgavam. Achando que foi responsabilidade minha. No bom lado, é que haviam pessoas que me apoiavam. Me ajudavam. Então, a única coisa que eu fazia com as pessoas que me julgavam era não ligar e excluir eles. Muitos meses depois, Matheu veio ao mundo. Seja bem-vindo, meu querido Matheu. Eu prometo que serei forte. E irei te fazer feliz. Meu neto. Me formei. E foi isso que me fez ser mais forte. Melissa! Killer! Não chega perto! Quem é ele, mamãe? Mamãe? Seu pai. Você não tinha dito que tinha um filho. Eu tinha te falado três vezes, Killer. Mas você nunca me escutou. Achando que era mentira. Você nunca deu atenção pra isso. Agora vai se fazer de desentendido. Eu posso ao menos falar com o meu filho? Ele não é seu filho. Só considere seu. Não foi você que ficou cinco anos cuidando dele. Ao menos que ele queira. Eu não quero falar com ele, mamãe. A mamãe contou as maldades que você fez com ela. Mamãe sofreu muito. Por favor, me desculpe, Melissa. Não. Seus erros. Eu não posso consertar. Você que errou. A culpa foi sua. Por favor. Vai embora. Eu vou. Mas eu não sei se você vai conseguir cuidar dele sozinha. Meu querido. Eu tô de pé até hoje. Aliás. Eu não preciso de homem pra me sustentar. Mulheres não precisam ficar abaixo dos homens. Eu sou forte. Eu sou batalhadora. Posso ser mais forte do que você pensa. Agora passa. Você é forte, mamãe. Você é minha mamãe. Bom, o que aconteceu com o resto das pessoas? Eu não sei. Só sei que minha vida se tornou uma bela lição de vida. Nós mulheres somos mais fortes do que pensa. Então valorizem suas mães, vovós, titias. Todas mulheres do mundo. Elas são grandes batalhadoras. Grandes guerreiras. Galera, não esquece de deixar o like. Nota de apoio của você. Então beleza. Tinha BROWN-Misin hecha. ving, longa onДera, não esquece de deixar o igualdade do mundo. Aqui tá muito e tinta de tempo de vida. Os放 cutest rito de blogos.